O programa de pós-graduação em ciência da religião da UFJF tem um papel social muito importante E nós estamos tentando cumprir esse passo em alto social refletindo, ajudando a refletir sobre o fenômeno religioso Fenômeno que é estranho ao vocabulário da maioria das pessoas Estranho no sentido de que nós temos uma relação muito próxima com a religião, mas dentro de um universo confessional E o nosso papel social é tentar deslocar esse olhar Fazer com que as pessoas comecem a olhar a religião a partir, tendo-a como objeto Ou seja, fora da vivência religiosa E nesse sentido nós ajudamos na formação de uma cidadania um pouco mais crítica Que tem uma relação com a religião um pouco deslocada do saber comum, do universo e da sensibilidade comum Da sensibilidade do cotidiano, que muitas vezes está mergulhada em violência, em fundamentalismo Em questões religiosas que de certa forma se tornam superstições cotidianas A religião está por um lado envolvida nas situações de violência e está também envolvida nos projetos de paz Então acho que aqui a gente tenta mostrar esse intercurso, essa complexidade que envolve Essa inserção da religião na dinâmica da violência, na dinâmica dos fundamentalismos que crescem profundamente no nosso tempo Eu acho que o papel e o trabalho que a gente busca fazer é de mostrar como é importante manter, enriquecer e fortalecer o pluralismo religioso Ele traz muita visibilidade para a pós-graduação da UFJF Nós temos aqui um intercâmbio com programas de pós-graduação do Brasil inteiro E isso só fortalece a nossa pesquisa, só fortalece o universo de pesquisa em Juiz de Fora E traz para Juiz de Fora coisas que Juiz de Fora precisa Intercâmbio, cosmopolitismo, um universo plural, o diálogo na pós-graduação E isso é muito importante O que põe para funcionar o que há de mais importante são as pesquisas As pesquisas em pós-graduação, aqui em Juiz de Fora o programa de ciência da religião Foi o primeiro doutorado que nasceu na universidade Então tem uma experiência longa no campo da pesquisa, das orientações E um evento desse, ele tem uma projeção grande Coloca a universidade em destaque e coloca as produções da universidade em destaque É uma importância cruciala, pois ela é inscrito em atualidade Em todo caso, a atualidade política em França e na Europa, mais em geral, é totalmente determinada E a questão... A toda uma série de questões, a saber que as religiões são necessariamente violentes Ou seja, o islam em particular é necessariamente uma religião violenta Ou seja, podemos pensar um relacionamento entre a religião e a política Que não seja violenta Então, me parece que o tema do Congresso é uma evidência aveuglante Nós sabemos que a religião, por vezes, é violenta Então, trata-se de um fenômeno social importante Que a gente não pode negar, pelo menos no caso do Brasil E que precisa ser debatido academicamente Debatido sob uma perspectiva interdisciplinar Que é o que a gente faz na ciência da religião Eu espero que a gente possa ter uma troca, sabe? Além do conhecimento, de partilhar da experiência de vida Porque a violência está acontecendo em todo o âmbito da gente, né? No campo intelectual, no campo também religioso, que mais ainda E no cotidiano, como a gente poderia interagir com isso? Como a gente poderia dialogar com isso? A minha expectativa é que essas discussões fomentem mais pesquisas e mais políticas públicas, né? Pensando em políticas públicas com relação à área que eu pesquiso Que é contra o ensino religioso e educação nos terreiros De certo modo, entender a nossa sociedade contemporânea Entender o Brasil passa por entender questões religiosas E até a próxima!